Fala galera, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô aqui com este mito famoso, artista e herói, Michel Oliveira. Salve, Michelzão, tudo bem? Bem-vindo ao Sputnik. Pessoal, eu tô aqui hoje na caverna do Michelzão, tá? No Sputnik Studio, porque a gente vai fazer um negócio muito legal e há muito tempo pedido no meu canal, né? Inclusive eu tô pedindo, inclusive ele tá pedindo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é o básico da microfonação de alto-falante, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como se posiciona o microfone, a diferença entre o microfone condensador e um capacitivo e vamos ver se sai alguma coisa boa aí, né Michelzão? Vai sair, vai sair? Então vamos lá, chega de falar, vamos mostrar pra vocês como é que funciona, bora lá. Valeu. Galera, então eu vou mostrar pra vocês, aproveitar que a gente tirou um falante da caixa, vou mostrar pra vocês o básico, tem um falante fora, pra depois a gente replicar na caixa, beleza? Então é o seguinte, o falante ele é composto pelo cone, certo? E pelo que a gente chama de dust cap, vou colocar escrito aí pra vocês, pra vocês saberem o que é, tá? Então existe uma região aqui que a gente coloca o microfone que funciona melhor, tá? Não que seja uma regra, né? Mas é o que a gente vem testando aí durante anos e que funciona melhor, tá? A região que eu gosto de microfonar aí, que a maioria das pessoas usam, é você colocar aqui, ó, na borda, entendeu? Do dust cap com a junção do cone. Obviamente que esse falante vai estar na caixa, vai ter uma tela na frente, você não vai poder conseguir colocar o microfone aqui, né? Então ele vai ficar mais ou menos nessa distância, não tem problema nenhum, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ter a distância. Quanto mais você vier pra cá com o microfone, mais você perde agudo e mais abafado vai ficar o som, tá? E quanto mais você vier para o centro do falante, mais agudo vai ficar o som e menos grave vai ter o som, tá bom? Perto da borda aqui, o som fica praticamente assim, não tem nada que você pode usar no som, tá bom? Absolutamente nada. E aqui no centro do falante, o som também é bem difícil de você usar assim num timbre final. Mas ele é bom pra somar com outro microfone, né? Onde você pode captar os graves de uma outra forma e você usa um microfone pra pegar só o agudo desse falante e um outro microfone pra pegar os graves do outro falante, tá? Mas se você tem só um microfone e um falante pra gravar, a gente vai ter que tentar pegar o melhor dos dois mundos com um microfone só, beleza? Vou mostrar pra vocês na caixa agora como é que a gente faz. Pessoal, o falante que a gente vai microfonar é esse Vintage, né? Que a gente chama de V30 da Marshall, tá bom? Só pra vocês terem a referência do falante que a gente vai usar pra microfonar, beleza? Vamos tocar o barco. Pessoal, posicionei então o pedestal, certo? Com o microfone e o cabo. É importante vocês colocarem o cabo antes de posicionar o microfone, pra depois vocês já não terem posicionado o microfone, colocar o cabo e mexer, certo? Pega o seu celular, liga o LED, encosta na tela e você vai ver aonde você tem que colocar o microfone, certo? Se você tem que mexer ele mais pra cá, mais pra cá, entendeu? E vamos começar, começa com ele sempre de frente. Não vem fazer com ele de lado assim não, porque você ouviu alguém falar e tal, tá? Isso é mais pra frente, quando você já estiver acostumado. Vamos começar com ele totalmente de frente. O ideal é você deitar no chão e olhar o Dusty Cap de frente mesmo, não assim como eu tô fazendo, tá? Eu tô olhando de cima e diagonal. Deita no chão da tua casa, do seu estúdio, e olha ele de frente e posiciona daquele jeito que eu falei pra vocês. Entre a borda do Dusty Cap e o cone, beleza? A gente vai gravar então da primeira forma, assim vocês vão ouvir como é que fica o timbre, tá bom? Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei agora ele um pouco mais pra direita, tá? Um pouco mais, quase que não totalmente no centro, né, como eu falei pra vocês. Pra ver se eu consigo captar um pouco mais de agudo e menos grave. Eu também acertei o pedal, coloquei mais médio no pedal e tirei um pouco de grave, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí, beleza? Vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí, tá? Pessoal, o microfone condensador, mesmo princípio do SM57 ou qualquer outro capacitivo, o microfone condensador tem uma frente. Apesar dele parecer ser igual, ele tem uma frente. Geralmente é onde está escrito o nome dele. Está vendo que atrás não tem escrito MXL. Na frente tem. Então você vai pegar ele, a frente dele, na cápsula dele e vai fazer o mesmo esquema. Vamos começar aqui na borda e vai gentilmente mover ele até você ver onde vai achar o seu som ideal. Só que ele realmente, a captação dele é muito diferente do capacitivo como a gente vai ver agora. Beleza? Vamos pro testes. Olha aí, pessoal, o mesmo princípio que eu fiz com o SM57, tá? Na borda do Dust Cap. Nada de novo. Bem centralizadinho, né? Bem certinho. Vamos ver como é que fica o timbre dele. Bom, pessoal, a gente achou que ficou um pouquinho agudo, né? Tem uma frequência aguda sobrando um pouquinho. Eu movi o microfone um milímetro pra esquerda, né? Pra longe do centro, tá? Não mexi nada no pré. Não tirei nada do pré. Vamos tentar corrigir. Só no microfone. Vai lá, Michelzinho. Pessoal, e aí? Vocês gostaram do vídeo? Foi um aprendizado legal, não foi não, Michelzinho? Olha, pra mim foi demais. Pessoal, então vocês viram aí o básico, né? Como você começa a fazer aí uma microfonação na sua casa, entendeu? A partir daí, você tem um mundo infinito na sua frente de posicionamento de microfone, de marcas de microfone, tipos de microfone, tá? Mas a partir desse básico que eu tentei passar pra vocês, nós tentamos passar pra vocês, vocês vão começar aí. Espero que vocês trilhem um caminho bem legal aí, tá certo? Vou deixar o canal do Michelzinho na descrição do vídeo, pra vocês entrarem lá, se inscreverem lá. Vai ter o mesmo vídeo no canal dele, né? Com um formato diferente, porque senão o YouTube vai te zonar a gente, né, Michelzinho? Exato. Mas vou deixar na descrição do vídeo, e gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, pessoal, Michelzinho. Legal, legal. Acho que uma coisa importante de ressaltar também é que todos os sons que a gente chegou aqui foi segundo o que a gente gostaria de ouvir também, né? Exatamente. Que tem muito esse lance do gosto pessoal do cara e tal, eu acho que o que tem de mais valioso que o Dani trouxe aqui hoje foi assim, ó, você tem o teu som, esse é o caminho que você tem que começar pra que você não se perca no final, entendeu? Que assim, eu tenho um som na minha cabeça, só que eu não tava acertando o caminho inicial, sabe? Então, eu tava... toda vez que chegava no final, eu não me agradava, não me agradava. Aí o Dani falou, não, mano, é por aqui. E aí, isso já me ajudou muito, entendeu? Já tô louco aqui pra sentar e começar do zero de novo e pegando todo esse processo. Então, eu acho muito válido o que foi falado aqui hoje e bora gravar. Galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se vocês gostaram, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos. E mais uma vez, vou agradecer aqui ao grande Michel, meu grande amigo pessoal, ao School Sputnik, e é isso aí. Valeu, galera. Tchau!